e começando mais um reality show do motoboy daquele modelão modelo 2024 primeiro videozinho do ano em voltei rapaziada até que enfim consegui colocar meu computador no cantinho lá no meu apartamento lá mano agora é só marcha nos conteúdinho reality show do motoboy daquele modelão que fala é pouco já tá com as pá de entrega para fazer aqui já mandou com 9 10 11 entrega para fazer 9 na boticário o ano bolo e uma na loja de celular da marcia lima então vamos meter marcha que nós já está atrasado com os trampos já acabei dando atrasada para sair de casa e aí atrasou tudo meus trampos isso que é foda vamos aqui para a primeira hilário ferrari aqui no rondom na rua do prédio onde eu moro cadê 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 deixa eu ver o número que aqui é um ferrari 200 e pouco mano e claro ferrari 277 logo ali marcha no que era é cachorro louco mandar aquele salvinho para o donatelo lá da baixada tamo junto cachorro tá pedindo vídeo então aí tá aí o vídeo só marcha nos conteúdos dois sete 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 lá embaixo ainda na hora bora bora biu folha o nível do óleo hoje nossa quase não tinha óleo na varetinha mas cê tá dando aí dá para o motor né eu acho que eu fiquei uns três dias sem olhar mas nós rodando sem óleo quase você tá doido dois sete sete mais para baixo ainda e é aqui ó e aí finalizada a primeira a primeira também leve cancerinha mas faz parte agora vamos ali no santa cruz antônio dias adorno e aí caralho você é louco quase tropelei o gato mano que gato suicida o gato maluco passou correndo na minha frente mano e agora para próxima né copom o o o o a o o ó, terceiro andar ali tá as parcianas setinha para as direitas qual que é a rua? Antônio Deus, adorna o número 20 logo ali, santa loucura essa aqui vai de gatinho pelas quebradinhas ali ui ui você tá doido, maluco bora, marcha no que é, né reunir o motoboy nas entreguinhas online, nines e volta para os reality show do motoboy, depois de quanto tempo aí três meses ou mais quase quatro meses aí sem postar vídeo agora estamos de volta né, espero que dê tudo certo e se pá, hoje eu vou gravar um conteúdo diferenciado um tal de rolê rural vocês tá ligado qual que é, né ixi, irmão é por aqui que eu tenho que ir pela Felipe Camarão aí eu vou cortar nos bequinhos ali eu vou no número 20 é vou sair mais ou menos no número já passa aqui aí já vamos cortar nesse beco aqui mesmo não é essa eu passei a próxima aqui já a torre de adorno vamos ver se é aqui mesmo aqui mesmo número 20 eu passei essa casa aqui, né é aqui mesmo segunda entreguinha concluída com sucesso daquele modelo bora para a próxima rock lasazera logo ali logo ali no santa marta número 1300 e pouco lá no final da rua 1315 só marchinha, né aquele modelão, né opa foi bonito libera espaço pro Botoca exclui a mentinha aqui tem que tomar cuidado que é perigoso tá nem ligado, hein cautelinha, cautelinha e bora e bora marcha no que é segundo o que fala, né vou tentar gravar até acabar a bateria, hein vamos ver como é que vai ser o desenrolar das entregas ó as entregas vou passar a macete aqui pra vocês as entregas do boticário é o seguinte eu pego de manhã até o dia inteiro pra fazer ela 10 reais por entrega aqui eu tenho o que 9 entreguinha pra mim fazer só na boticário só aqui é 90 conto se eu pegar pra meter marcha mesmo pra desenrolar sem ninguém me atrapalhar sem sair outras entregas 9 entreguinha eu faço em 40 minutinhos mais ou menos se os clientes chegarem pra já atender eu rapidão não ficar me enrolando 40 minutinhos 90 conto tá ruim pra vocês ai calica só que não é todo dia que tem um monte de entrega assim tem dia que tem 3 tem 4 tem dia que dá bom tem dia que tem 12 15 bora marcha no que é sentido rua foco aqui estamos na volta nardelli sentido bairro laguna vai pegar rotatória voltando no sentido de santa marta aí é só achar o número rapariga acelera só achar o número 1315 1315 nossa 1900 o número aqui é meio bagunçado mesmo ai passei reto é aqui caralho boa dia nem te vi ai é acho que não passo pelo portão não nossa nem vi a senhora ali nem vi a senhora ai o portão é meio assim tá meio claro ó só assina aqui nome rg ou cpf pode ser do lado nome é só pra dizer que recebeu ó obrigado tchau obrigado da boticário acabou de mandar mensagem falando com o cliente da não sei o que lá só vai estar até meio dia então vamos enrumar essas entregas até meio dia não é possível né 10 horas se é até meio dia não fazer é ruim de trampo mesmo ó agora vai na uruguai depois desce passa ali na rua floreira peixoto pegar um celular pra deixar ali no centro tá ligado né daquele modelão que fala bora Bill marcha no que é cachorro louco não espera o motoboy tá maluco o caminhão querendo entrar na frente você tá doido é aí a boca não é boa já tinha para as esquerdas já tinha para as direitas deixa eu ver pra mim não perder a concentração aqui passar reto uruguai nações bora bora Bill deixa eu ver uruguai 289 deixa eu ver deixa eu ver o que eu vou fazer vamos virar aqui já vai sair na rua bolívia a uruguaia depois da bolívia ainda vamos desenrolar ele vai ter que entregar o bolo aqui ainda já faz um tempinho já que saiu não posso atrasar marcha não quer que não sabe virei jogador de futebol ai caralho tô jogando a série c do abador aqui na cidade nossa meu time só perde o time ruim da porra mano só por Deus viu uruguai quem acompanha no instagram tá ligado então não deixa de seguir nós lá no instagram arroba roninho 660 lá não é posta os stories do dia a dia tá ligado né 289 aqui cheguei será que vai ter gente aí a anel tá aberto finalizado mais uma ainda falta mais umas 5 e é o seguinte tem que passar aqui na loja da marcia pegar um celular rapidão já desfaço mais uma aqui nesse bairro aí depois meto o marcha entregar o bolo e depois só marcha nas outras entreguinha tá ligado né ó faz uma hora já que ela mandou mensagem pra mim falei já passa aí você já nunca chega dia demorei mas cheguei tá bom tchau de nada peguei peguei um peguei um aqui agora pra entregar lá no centro celularzinho para consertos e agora qual que eu vou descer agora deixa eu ver aqui o batemão lá vou descer na próxima próxima às esquerdas eu vou entregar ali no prédio ali só que o prédio é pra ser jogo rápido só deixar lá e vazar portaria recebe marcha do que era mortal boy tem que ser desenrolado nas entregas porque senão não rende o trampo vamos na cautelinhas cautelinhas ai ai buraqueira do caramba rua ruim de andar escorregou quase que eu caio bora viu e a montanha tá como na reserva já tem um tempinho já viu já foi uns dois dias que eu tô rodando na reserva nossa preciso parar abastecer senão vou acabar ficando na mal vou aqui na emendor gonzaga 350 logo ali que é jogo rápido chegou deixou pra portaria assim ai tchau obrigado mais uma menos uma bora para próxima agora e carai a próxima é a do bolo o aviceste donalizio donalizio deixa eu ver o número que é aqui pra mim já não fica meio que para o bagulho ai vamos celular desbloqueia desbloqueia 252 252 252 ai bora 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 estamos atrasados já essa entrega é cartão vicente donalizio 252 depois do donalizio vai lá para o são judas tá ligado são judas ai vai selane selane salto são josé e acabou a rota já era tchau obrigado noventinha no bolso tá ligado ai cachorro tem que ser desenrolado nas entregas meu trampo eu trampo da seguinte forma eu tenho digamos que eu tenho meus lugares fixo que sempre sai entreguinha todo dia só que eu não fico no lugar eu fico em casa a hora que sai entrega eles me mandam mensagem passo lá pego a entrega e faço só que eu roleto o dia inteiro das horário comercial né tem dia que começa as 8 vamos colocar das 8 às 6 da tarde sabadão das 8 até as meio-dia uma hora e é isso aí só marcha nos trampos que fala né aí vamos semáforo semafra 1 abre que eu já até esqueci o número da rua que eu vou eu lembro que é na v7 do analiso o número será que é 282 vamos ver 252 já é no número errado já o semafra enrolado tô quase metendo um gato aqui salve cachorro curvinha curvinha vamos por aqui que a rua é saltada se eu descer de praia pib é ruim de andar a rua já é essa virando a direita vc do analiso só achar o número 252 marcha no que é né motoboy tiozinho seu lubuzino ele ia entrar na frente mano tem que ter cautela a todo momento nas entregas porque o barato é louco 252 será que é na escola mano eita escorreguei no sacola 252 meu parceiro nossa entrada pelo portão do estacionamento será meu deus do céu ah já até sei onde que é não é nem ali deve ser aqui ó no postinho de saúde mano pode pá que não dá ímpar eles colocam como vc do analiso só que não é no vc do analiso é nessa rua aqui ó maria de lourdes guarda certeza caralho de lourdes fechado caralho de lourdes caralho de lourdes tá de sacanagem mano sempre entrei por baixo agora tem que entrar por cima aqui é agora sim tá na vc do analiso galera galera mais uma menos uma do bolo filanizado agora só tocar do boticário e deixar o celular pra arrumar lá no renan no centro de lourdes marcha no que é né vamos ver a próxima voa de São Lucas quatro entreguinhas fazia ainda deixa eu ver por onde que eu vou agora acho que eu vou por aqui mesmo vamos pegar aqui o sentido do Santo Inácio pegar a pista e marcha no que é tá ligado né que a mão é minha mas tá ligado não vou passar a batida sem olhar né vai que um louco fura ali a placa de pare para as direitas vamos subir a rua Etna no gatão monstro que lá um pedacinho dela é contramão mas quem não é visto não é lembrado nossa tô me assustando com a própria sombra eu vi minha moto no vidro do caminhão assustei uai caralho bora sou Lucas é ali na uma lojinha de roupa que tem ali mano quando o parceiro Zóio trabalha bora tamo quase finalizando as entreguinhas hein e um salve para todos 18 mil inscritos do canal tá ligado tamo junto caramba vou acabar com a bateria só em um vídeo é a volta do motoboy cachorro louco nas entreguinhas online 99 né fora Bill estamos aproximadamente quase meia hora de videozinhos e era pra me ter postado vídeo antes no canal só que eu ouvi alguns equívocos não consegui instalar meu computador mas agora está tudo em perfeita ordem agora é só marcha nos conteúdos que fala né ai calica ixi deu ruim ali carro foi parar no meio da pista mano deu bolete hein vamos ver se dá pra vocês verem ah não vai dar tá mais pra trás chegou pra ela não pega uma imagem muito boa de longe peijosão parado no meio da pista lá ave maria no meio do canteiro central canteiro central no canto do centro nome estranho né uma coisa não bate com a outra sexta-feira vai ter sexta-feira santa pirapora vai ser um fluxo hein sei não se eu não vou em cipar né cipar né tá ligado né que eu não leves né pra pirapora né só bora viu bora 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 vamos desenrolar vamos desenrolar logo que não tem que deixar o celular lá no centro ainda mas primeiro vai desenrolar essas entreguinhas do boticário tá ligado tá ligado né próxima entrada salto saída 38 vamos pegar a avenida Maria Marques de Oliveira sentindo São Judas caixou do mãe eu se dou na monstra mais um mais um mais uma entreguinha lá no salto de São José ainda essa vai matar eu tô pensando até em deixar o celular o celular lá na oficina na oficina na loja de conserto de celular pra ver no Renan atrasar muito mais do que já tá né mas é bem provável que a Ana nem vai mexer na hora também setinha para as direitas vamos 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 moniquezinho vamos só confirmar o número sete e quatro São Lucas é aqui mesmo aqui ó ui caralho bora para a próxima né é Astúrias 998 lá no Icaraí logo ali depois eu tenho mais uma no Celane e mais uma no Salto de São José Salto de São José senão você não vai pela rodovia ali mano depende do número que eu for no Celane é só marchinha uuuh ai calica me dê papai setinha para as esquerdas e vamos que vamos daquele modelão setinha para as direitas vamos virar para as direitas de novo depois vira para as esquerdas na rua G na Aroguese e marcha vamos sair lá no Icaraí que motoboy conhece azul hein aqui é cachorro louco tá ligado mais de 10 anos de profissão aí ó pensa em sair da profissão motoboy só se for para ficar rico milionário eu vou trabalhar em empresa para ganhar salário micharia carregada enchendo o saco sem liberdade nenhuma preso dentro de uma empresa jamais né a não ser que seja uma proposta muito boa irrecusável é o que fala né eu amo o que eu faço trabalhar de motoboy ó liberdade tô na rua aqui ó vendo movimentos se quiser parar ali e comer uma coxinha um pastel eu paro se eu quiser não trabalhar amanhã é só arrumar alguém pra ir no meu lugar já era não preciso ir é mais ou menos desse modelo e vamos já tentar a rua aqui que já é essa rua já caralho e o número 998 pouquinho pra frente o número vai aumentando ou diminuindo vai diminuindo então já é aqui já ó cadê 982 que número que é aqui ó boticário 998 deixa eu ver o nome da pessoa é Lilia morim mais uma menos uma hora para a próxima e até esqueci que eu tô andando na reserva já tem uma cotinha já agora nós vamos para a rua Suíça Jardim Celane e se pá vai dar para gravar até acabar as entregas bateria está nos finalmentes mas está ligado estamos online ainda acabou a bateria rapaziada voltei aqui só para finalizar o vídeo vai deixar aquele like para fortalecer eu não sei não sei não sei